O sonho de uma China católica A realidade social chinesa é comumente vista como antagônica à Igreja Católica. E com razão, pois desde o estabelecimento da República Popular da China, em 1949, pelo Partido Comunista Chinês, os poucos católicos chineses existentes passaram a ser fortemente supervisionados pelo Estado, o qual se declarou oficialmente ateu. Qualquer culto católico passou a ser legal só quando fosse conduzido pelas igrejas pertencentes à Associação Patriótica Católica Chinesa. Um organismo governamental fundado no ano de 1957, que, aliás, não aceita a autoridade do Papa. Ora, o sonho de uma China inteiramente católica começou 500 anos atrás, quando essas terras do Extremo Oriente estiveram a ponto de conhecer o ardor apostólico e missionário de uma alma capaz de converter nações inteiras. São Francisco Xavier, se esse santo, de fato, tivesse realizado o seu ideal de converter a China ao catolicismo, qual seria a história dessa nação continental? Mas, doutor Plínio, no dia de hoje, nos mostrará, à luz da fé, que o aparente insucesso de São Francisco Xavier foi, em realidade, uma vitória de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Idealismo Idealismo Os prêmios do idealismo As provas do idealismo As glórias do idealismo A palavra ideal tem uma certa ressonância, tem uma certa luminosidade, conduz a uma certa harmonia sonora e quase, eu diria, visual, que lhe dá um significado próprio. O próprio modo de dizer a palavra ideal, obriga quase a cantá-la. É uma palavra que, de algum modo, é uma palavra que, de algum modo, força o menos poético dos homens a dizer com o cântico, o ideal. Quando se diz, fulano tem um ideal, entende-se que, por esse ideal, que é algo que não é a simples e vil desejo de uma fantástica pessoal. Os senhores imaginem um São Francisco Xavier, que vai para a Índia e para o Japão e com o intuito de ir para a China. Naqueles tempos em que ir a esses lugares era mais perigoso do que hoje ir para a Lua. Com riscos, com dificuldades impensáveis, ele vai com um objetivo. Ele vai à busca de almas para o Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se chama o ideal. E todos os reluzimentos que a palavra ideal pode ter, brilham com toda a sua beleza, quando são empregados nessa direção. Quer dizer, a mais alta das finalidades. Salvar almas para a glória de Deus, para a glória de Nossa Senhora. É entregar a sua vida completamente, passar pelos maiores riscos, pelos maiores desamores, pelos maiores perigos. Pouco importa, contanto que o ideal seja obtido. Nesse ideal, não está presente o egoísmo. Quem trabalha nessa direção, não tem nenhuma vantagem pessoal. E pensa apenas na glória de Deus, na glória de Nossa Senhora, na glória de Deus que expressa. Deus é glória. Não há ninguém que tenha nem de longe a glória daquele que aponte de toda glória. Do qual irradia todo esplendor. De tal maneira que nada tem glória. E nada é verdadeiramente glorioso, a não ser da medida que está orientado para Deus e reflete a Deus. Mas a glória de São Francisco parece-nos, até certo ponto, frustrada. Ele queria conquistar a Índia, o Japão e a China. Ele foi para a Índia, conquistou a Índia. Esteve no Japão, obteve vantagens enormes para a fé no Japão. Implantou a religião no Japão e depois foi para a China. Mas seu grande objetivo era a China, porque ele tinha o conhecimento de que pela importância da China, pela sua população incalculável, pela riqueza cultural da China e pelo prestígio da China em todo o extremo oriente. Se ele conquistasse a China para nosso senhor e nossa senhora, para a santa igreja católica, ele teria feito uma conquista incomparável. Mistérios de Deus. Precisamente nessa hora, o apóstolo, o grande apóstolo, a caminho da China, morre numa ilha. E a conquista que nós estávamos esperando com o homem, que era o ideal dele, essa conquista não se realiza. Corre uma cortina, China não. Se São Francisco estivesse estado na China e se seu apostolado produzisse os frutos que produziu nos outros lugares, poderia haver hoje uma igreja chinesa de que tamanho? O que isto podia representar de glória para Deus? São Francisco Xavier sentiu que ia morrer. Mandou que colocasse o seu corpo orientado para a China. E ele quis morrer na paz, no amor de Deus, divisando ao longe aquela China para onde ele não ia. Aquela glória de Deus, que ele queria dar a Deus, mas que não lhe seria dado dar. E ele morreu em paz com o seu sonho não realizado. Eu imagino que se o grande plano, o grande ideal de São Francisco Xavier se tivesse realizado e tivesse uma China toda católica, a Santa Sé teria certamente consentido em estabelecer uma liturgia, um canto-chão ou um canto-sacro próprio. O senhor imagina que beleza entrar numa catedral chinesa, que nós podemos imaginar que tivesse a torre como um pagode, com aqueles tetos, e no alto uma imagem de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição. Os senhores imaginem que no andar-terra dessa catedral, onde se entrasse, uma catedral talvez feita de porcelana. E os bancos da igreja, feitos de algum lindo bambu, encerrado e perfumado. Os senhores podem imaginar qual era a intensidade desse entusiasmo no coração de São Francisco Xavier. Qual era a vontade dele de conseguir isso? Pois bem, na hora de conseguir, nesta hora em que essa maravilha se produzia, Deus, que tem nas mãos as vidas dos homens, diz a ele, se essa tua luta, eu não quero essa glória, venha para o céu. E Francisco, olhando para aquela China, e com certeza rezando para aquela China, Francisco expira docemente no Senhor. Sem uma só reclamação, Deus me deu o ideal, Deus não me deu a realização do ideal. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o ideal, e o ideal, foi para o céu? Dizia que todas as orações de São Francisco não foram atendidas, e que o ideal estava posto de lado. O ideal de São Francisco era a China? Evidentemente que era, puseria para lá, mas não era o fim último de São Francisco. O fim supremo dele é que se fizesse a glória de Deus. Desde que Deus, por desígnios ocultos, quisesse dele, não a China, mas um ato de submissão, ele prestava atos de submissão, morria dando glória a Deus. E Deus, talvez tenha julgado que havia mais glória para ele, na conformidade dessa grande alma com ele, do que em toda a conversão da China. E talvez ele tenha ensinado os homens a morrer em paz e de boa vontade, só para fazer a vontade dele. Assim, morreu o Nosso Senhor do alto da cruz, clamando que ele fazia a vontade do Padre Eterno. E nós não podemos imaginar quantas e quantas glórias vieram para Deus, nós o saberemos no dia do juízo final, quantas e quantas glórias vieram para Deus, muito maiores do que a China, simplesmente pela obediência animosa. intrépida e heróica de São Francisco. Senhor, meu Deus, meu Criador, meu Redentor, Senhor, meu Deus, meu Criador, meu Redentor, mas vós quereis de mim uma viagem maior, vós quereis que eu vá para o céu, transpondo os sombrios umbrais da morte. Vós quereis quebrar-me, vós quereis separar a minha alma do meu corpo, e vós quereis que esse corpo daqui a pouco não seja senão um cadáver, e que minha alma esteja julgada por vós, vista por vós em espírito de benignidade e conduzida por vós ao céu. Senhor, se eu vos devo dar essa suma conquista, não da China, mas de mim mesmo, eu bem sei que de tudo que me foi dado conquistar na vida, uma coisa vós queriês mais do que todo o resto. De Francisco, queriês Francisco. Minha mãe, aqui está Francisco. Oferecei-me a Deus, pois que eu não nasci senão para isso. De Francisco, Deus queria Francisco. De cada um de nós, Deus quer a nós. Quer a você, quer a mim. Francisco olhou para a China, rezou pela China. Francisco expirou docemente no Senhor, sem uma só reclamação. Deus me deu o ideal. Deus não me deu a realização do ideal, como dizia doutor Plínio. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus quer de nós que conquistemos a nós mesmos, vencendo cada um os próprios defeitos, procurando moldar-se à vontade de Deus, auxiliados por sua graça, apoiados por sua mãe, Maria Santíssima. que Nossa Senhora possa nos apresentar a Deus no dia de nossa morte, como pôde oferecer o grande e desapegado São Francisco Xavier. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.